Agora sim, agora sim retomamos o contato com a Grécia Pessone, que é diretora de Vigilância Epidemiológica de Goiânia. E eu estava falando agora há pouco, né, desses casos em que as pessoas acabam se contaminando, muitas pessoas juntas, final de ano, festas aí, onde as pessoas infelizmente esqueceram, né, esqueceram das doenças, porque vamos parar de hipocrisia, ninguém estava usando máscara nessas festas. Todos os vídeos de festa de Réveillon, Natal, confraternização, seja em clube, seja em casa, ninguém estava usando máscara. No máximo exigia na entrada. Vamos ser sinceros, o resultado acaba sendo essa positivação em Goiânia, em torno de 15% nesses testes rápidos. E já tem em caso confirmado da tal da Flurona, se já não bastasse tantas siglas, né, ainda tem mais essa, que na verdade é a confirmação de influenza e Covid ao mesmo tempo. Como é que está essa investigação, Grécia? Então, Laris, é uma profissional de saúde, né, na faixa etária e com mais de 60 anos. Nós já estamos finalizando a investigação e foi coletada uma nova amostra para identificação de qual variante essa pessoa tem da Covid-19. Agora, esses testes que a gente faz, o RT-PCR, por exemplo, é possível diagnosticar ao mesmo tempo ou tem que fazer um exame para cada levantamento desse? Bom, a mesma amostra, a mesma coleta pode ser utilizada para fazer vários diagnósticos, tanto de Covid como também de influenza e outros vírus respiratórios. Mas não é um exame só que faz, né? A gente fala de painel viral. Testa primeiro para Covid, se der negativo, faz o teste para influenza, se der negativo, faz outra sequência aí de vírus respiratórios. Mas testar para influenza não é uma rotina dos serviços de saúde. Isso é feito apenas para atingir vigilância, é feito por amostragem, né? A gente tem seis unidades de tentinelas no município de Goiânia que coletam amostras para a identificação aí da influenza. Agora, já dá para dizer que só tem um caso ou vocês acreditam em muitos outros casos já com essa contaminação cruzada? A gente acredita que na prática tenha muito mais casos, né? Porque tanto influenza, principalmente a H3N2, quanto a Covid está com grande circulação aqui no município. Então, não deve ser raro, né? E provavelmente teremos muitos outros casos e que já tenhamos sim, só que ainda não foi identificado. Agora, o Grécia... Porque na prática, Luares, isso não muda a conduta, né? O tratamento para as duas infecções é um tratamento sintomático, a não ser para as pessoas que estão do grupo de risco. Então, crianças, menores de 5 anos, gestantes, idosos, se tiverem sintomas respiratórios, mas for Covid negativo, aí tem que entrar com tratamento antiviral. Então, na verdade, os sintomas são muito parecidos, né? Tanto da dengue, quanto a gripe, quanto a Covid. Então, na verdade, vão descartando caso de negativo de um caso para o outro. Isso mesmo, né? Então, assim, o paciente faz o teste para Covid, ele está com sintoma gripal. Se der negativo, provavelmente pode ser o influenza. Ele não tem que fazer o teste. A gente faz por amostragem, em alguns casos, para fingir vigilância, para acompanhamento da situação epidemiológica no município. Mas mesmo que dê negativo para Covid, e esse paciente esteja com sintomas respiratórios, se ele for do grupo de risco, a gente entra com tratamento específico. Nesses casos de influência, os casos de gripe, tem gerado muita internação, Grécia? Não, o número de internações, ele ainda está reduzido, mantém ainda o número do semestre passado. Aumentou, em alguns casos, referente às crianças, né? Mas muito provavelmente devido à influência. Agora, diante desses casos, ontem eu estava, inclusive, vendo dados de São Paulo sobre internação aí, que está aumentando muito o volume de internação. O que vocês já estão fazendo aqui para ficar de olho no que está acontecendo em outros estados, em outras capitais, para a gente evitar, inclusive, aquela correria de falta de leitos que a gente viu no início da pandemia? Bom, a Secretaria de Saúde, ela tem convênio com vários hospitais, né? Além de hospital federal, como o HC. Então, em necessidade, esses leitos serão reativados. Por enquanto, a situação está sob controle, né? Sim. Grécia, então, por enquanto, eu falo por enquanto, porque a gente, enquanto chegar aqueles 14, 15 dias aí, pós-festa de final de ano, e a gente não vê a evolução, né? E essa testagem massa é muito importante para isso, porque a pessoa que for diagnosticada com Covid, ela já vai, ou por conta própria, por orientação médica, já sair de circulação e evitar contaminar mais pessoas, né? Mas essa positivação de 15% que a gente tem em notícia hoje é um número preocupante, né? Sim, preocupante. Ela é semelhante ao período mais crítico que tivemos aí da Covid-19, que foi no mês de março de 2021. Olha aí, a Grécia trazendo essa informação e a única forma que a gente tem de colaborar, gente, de participar, é vacinando. Continua a vacinação contra a gripe, Grécia? Sim, continua, né? Inclusive, no próximo sábado, a gente retorna aí com as vans itinerantes da vacinação, onde serão ofertadas, além da vacinação contra a Covid, a vacinação também contra a influenza. E a vacinação contra a influenza também está disponível nos postos de saúde. Grécia Pessoni, muito obrigado aqui pelas informações. E, gente, vamos tomar a vacina, vamos tentar ao máximo manter distanciamento. Máscara, pelo amor de Deus. Eu passei lá no centro de Goiânia ontem, eu pensei, eu parei num banco lá, eu pensei que eu fosse um ET da turma, ou a galera estava com a máscara no queixo ou não estava usando máscara, né? Então, gente, vamos usar máscara, que a gente nunca sabe pela cara quem é que está ou não contaminado, seja com a gripe, seja com a Covid. Obrigado, Grécia, boa tarde para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.